Ah, oh, eu não tô pra brincadeira lá, hein Comecei e vou adiante, a gente comissou de frente Ou então se quiser, mas vai um do lado do outro Se tentar bater de frente vai se atrasar, filha Oh, oh, oh Nada de papel doce comigo, o negócio é certo Nada de papel doce comigo, o negócio é certo Não sei se tu vai querer, mas no momento eu quero Não sei se tu vai querer, mas no momento eu quero Então fala, se aceita ou não aceita Então fala, se aceita ou não aceita Vai, vai Vai me dar buceta, vai me dar buceta, vai me dar buceta Fala, porra, vai me dar buceta, vai me dar buceta, vai me dar buceta Eu tô puto com a vida Aumenta no último sol Deixa essa porra brudir Deixa a porta gostada E mais tarde eu vou grotar E mais tarde eu vou grotar E quando eu deitar na sua cama Só fala que me ama E deixa o resto do meu, mano Fazer cair na sua boda Te tacar de lado Te comer bolado Detorno seu quarto Toma só pirar Senta e sai e grá Toma só pirar Hoje eu tô comendo ela Ela é puta Hoje eu tô comendo ela Isso é puta Quero só chota molhada Descendo por cima da pica Quero só chota molhada Descendo por cima do pau Assim fica deslizando E não te machuque Senta aqui Para, pula Foi bem safada do caralho Tô passando mal Coloca de novo a buceta encaixando no pau Desce que a chota molhada Sobe por cima do pau Desce que a chota molhada Descendo por cima do pau Ela é de quatro Eu sou gay Na chota dela Eu machuquei Botei Na buceta dela Eu gosto muito de fuder Transar com ela Ela gamou no meu peru E eu na chota dela Oi, toma Toma sua cachorra Toma a cadela Oi, toma Toma sua cachorra Vem na coleira Toma, toma Toma sua cachorra Toma a cadela Toma a cadela Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal Muita excesso de sal te faz mal Muita excesso de açúcar te faz mal Mas se puma maconha Eu faço mal Não tem excesso de açúcar faz mal Não tem excesso de sal te faz mal Mas se puma maconha Eu quero saber até hoje Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata Eu gosto de fumar uma erva ser vergonha Eu gosto de fumar uma erva ser vergonha Gigi GMSK O Gigi da putaria Não tem excesso de sal Não tem excesso de sal Não tem excesso de sal